Bem pessoal, estamos aqui na escola em Rosário, Manoel Maria Caetano. Bom dia, mestre. Tudo bem? Cara de mestre. Onde a gente fez um planejamento na nossa campanha e prometemos à comunidade que iríamos construir uma escola modelo. E quando a gente planeja, quando a gente ouve a sociedade, as coisas acontecem. E é isso que nós estamos vendo aqui. A comunidade satisfeita vai ter uma escola de primeiro mundo num bairro totalmente requalificado. É por isso que a gente sempre fala que é importante ouvir todos e fazer aquilo que o povo quer.